Este vídeo vai te mostrar como fazer um delicioso bolo de milho fit. Ele é também sem açúcar, sem trigo, sem leite e consequentemente sem lactose. Fique comigo até o final e aprenda a fazer essa maravilhosa sobremesa fit e acessível a muitas pessoas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia da comida de verdade. Bora para o vídeo! O bolo de milho é um tipo de bolo muito consumido nas festas juninas do Brasil, já que neste período a colheita deixa cereal tão popular. Os bolos tradicionais normalmente levam açúcar, trigo e leite, alimentos que podem inflamar ou causar alergias em muitas pessoas. Além também de desestabilizar a glicemia. Muitas vezes ele é feito com milho em lata, que pode conter uma quantidade elevada de sal e também de açúcar. Nessa receita nós utilizaremos o milho fresco, ou seja, o milho da espiga, que você pode encontrar ele em qualquer supermercado e até mesmo em feiras, sendo uma versão muito mais saudável. O milho ele contém fibras, vitaminas e minerais e não contém glúten. Fique comigo até o final e veja uma opção fit e mais saudável de um bolo de milho. Começamos o bolo de milho retirando o milho da espiga. O processo do bolo de milho é muito simples. Você vai primeiro precisar de fazer seu mise en place, ou seja, pôr em ordem todos os ingredientes que estão aqui listados, para que você não esqueça de nenhum ingrediente e também facilite na hora do preparo. Vamos começar com os líquidos, né, ou os cremosos. Colocamos os ovos, o óleo de coco, o leite de coco e junto com a água, e o primeiro sólido, o milho. Batemos no liquidificador por aproximadamente 3 a 5 minutos, para quê? Para a gente deixar esse milho bem batidinho e a gente não encontrar tantos pedaços de fibra na nossa massa. Transfira o nosso creme de milho para uma tigela maior e aos poucos transferiremos os secos, que é o adoçante, o ritoritol ou xilitol, e a farinha sem glúten para essa massa cremosa. Aproveite para contribuir com o canal deixando seu like, inscrevendo-se e ativando as notificações para não perder as próximas dicas de nutrição e receitas com comida de verdade, incluindo receitas low carb, sem glúten, sem leite, entre outras. Siga-me também no Instagram, onde eu posto dicas diárias sobre uma alimentação saudável e uma comida saborosa. Adiciono também o coco ralado, uma pitadinha de sal e por último o fermento. Unte uma forma com óleo de coco e o fubá ou mesmo farinha de glúten que você utilizou para fazer a receita e transfira essa massa para ela. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar e só vai desenformar depois que você sentir que está completamente frio. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas aproveitem os benefícios da comida de verdade e para aquelas pessoas que amam um bolinho de milho. As receitas aqui do canal tem como objetivo colaborar para a sua saúde além de manter o sabor da vida. A comida de verdade traz inúmeros benefícios à nossa saúde e podemos fazer uma transformação na sua alimentação sem renunciar aos sabores da vida. Sou nutricionista e chefe de cozinha e atendo todo tipo de pessoas com restrições alimentares e também aqueles que apenas querem mudar a alimentação através de uma alimentação mais saudável. Isso tudo sem sair do conforto da sua própria casa. Não se esqueça de clicar no botão de like se inscrever no canal, de ativar as notificações e te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí